O amor é, o amor é, o santo é sempre minha Oh Maria, tem a mão toda minha Maria, Maria, você é a minha tromba Uma toda, você é o meu amor é, o amor é O santo é sempre minha Oh Maria, tem a mão toda minha Maria, amor Música 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 A CIDADE NO BRASIL Oh Madonna, você é o meu amore, oh amore, você é minha, oh Maria, te amo a minha Maria, amor. Oh Madonna, você é minha, oh Maria, te amo a minha Maria, eu 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 te amo a Se inscrever, conviver, não é o nosso amor. Se inscrever, não é a morte, que não é o que eu sou. Você é a minha dona, ou a dona? Você é o meu amor, ou amor? Será que é sempre minha, ou Maria? De amor toda a minha, Maria, Maria. Você é a minha dona, ou a dona? Você é o meu amor, ou amor? Será que é sempre minha, ou Maria? De amor toda a minha, Maria, amor. De amor toda a minha, Maria, amor.